Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Trazemos agora novas revelações sobre o caso Celso Daniel, que é um dos crimes que mais atormenta o PT. Talvez tenha sido um dos crimes que o ex-presidente Lula mais tenha tentado acobertar ao longo de toda a sua trajetória, desde que aconteceu esse episódio, até mais do que aquilo que aconteceu com ele próprio, que foi sua condenação já em três processos, infelizmente o Supremo Tribunal Federal, atendendo exatamente a expectativa que nós temos do próprio Supremo Tribunal Federal, decidiu cancelar uma das condenações. Mas olha, apareceu agora uma fita cassete sobre o assassinato do Celso Daniel, com pistas comprometedoras. O ex-prefeito de Santo André, ele foi morto em 2002, na véspera da campanha eleitoral. E há informações que apontam diretamente para a cúpula do PT, para o senhor Luiz Inácio Lula Nascido, para o senhor José de Seu, para todos aqueles que mandavam no PT naquele tempo, o senhor Antônio Palocci, que hoje não é mais petista. Mas é essa fita cassete com pistas sobre o assassinato, um pedido de Lula a um amigo pessoal para esquecer o assunto, olha, deixa isso para lá, vamos cuidar de nossas vidas, isso pode ser perigoso, inclusive ameaçando. E bandidos que invadiram a residência de um elemento outrora muito ligado a Lula e que estavam em busca dessa fita, de roubar essa fita para dar sumiço na fita. É terrível a história do Celso Daniel, é terrível a história do envolvimento do PT com a corrupção e com o crime. E mais recentemente, a Polícia Federal, ela... Essa pessoa, esse amigo de Lula, se chama Walter Sâmara. Ele é fazendeiro, ele é rico, ele é influente na região de Ponta Grossa, no Paraná. Só que ele rompeu com o Lula. Depois que o Lula o ameaçou, depois que o Lula disse, esqueça isso, pode ser grave, pode trazer prejuízo, ele rompeu e decidiu contar tudo para as autoridades. Procurou a Polícia Federal, procurou o Ministério Público Federal e disse tudo o que sabia sobre o caso Celso Daniel. É mais uma bomba que vai estourar sobre o colo do PT já já. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.